Marciano, como um bom empreendedor, já começa do fim, já começa deixando a bomba. Então, vamos colher os resultados, as perguntas, a percepção de vocês ali, depois a gente volta para o começo e faz a apresentação inicial, quase como um pré-painel aqui. Vamos começar a top-down, então. É isso. Vamos lá. O Marciano deixou a bomba, então vamos começar aqui. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo, prazer enorme, João, Camila, maravilha estar aqui com vocês hoje. Vamos falar desse tema de aqui, já que o Marciano deixou a tarefa, a gente gasta algum bom tempo pensando nisso. Eu acho que assim como em algum momento as pessoas passaram a se diferenciar por saber ler e não saber ler, é nesse nível de mudança que o domínio de AI em algum momento vai chegar para as empresas. E em dois sentidos, empresas de tecnologia e empresas de não tecnologia, vamos dizer o seguinte, empresas de não tecnologia, tech-enabled, elas têm que saber usar para ganhar eficiência. Empresas de tecnologia que têm algum elemento de AI no core, o que eu penso é, não podemos ter medo da tecnologia, mas saber em qual campo jogar. não vai ser possível competir com Google, Microsoft, Apple, no campo geral. Ninguém vai fazer um chat de EPT, ninguém vai fazer algo do gênero, porque AI é poder computacional, e é caro, não dá nem para comprar hoje placas de NVIDIA, não tem demanda para isso, não tem oferta para isso. Então, primeira coisa, não jogar o jogo genérico, jogar no jogo de nicho. E se por acaso, alguma parte do core business depender dos grandes fornecedores, imagina, alguém fez um serviço que tem uma chamada da OpenAI em algum momento, e o produto depende disso. Em algum momento, eles vão lá e dizem, olha, agora é 80 centavos de dólar por chamada de API, 1 dólar e 50 por chamada de API. E, de repente, o nosso negócio, que dependia disso no core, ficou inviável. Então, tem que abraçar a tecnologia, mas tem que saber que competir no lugar certo, desenvolver, se for core business, e saber que a grande ameaça é que são as próprias empresas tech grandes, as big techs, elas vão ditar o rumo que isso vai dar, queira a gente goste ou não goste. Concordo. Boa tarde a todos. Eu acho que, no meio do ano passado, quando estava ali, o hype estava aquecendo em AI, a gente teve uma reunião de todos os e-bankers lá, e eu falei, cara, o importante agora, para a gente aqui, é abraçar, embrace. Assim, não é um hype passageiro, não é cripto, é uma coisa muito diferente, não é a internet, é diferente de tudo. Então, vamos abraçar, não interessa como, o que vai ser útil. Porque eu acho que a mudança, além de ser para os negócios, é para a vida, a nossa vida. Quem nós seremos daqui a cinco ou dez anos? Acho que essa é a grande pergunta. Eu nem consigo pensar tanto na empresa como nas pessoas, na sociedade. Então, cara, como que vamos ser nós, dentro da sociedade? E eu acho que na empresa, acho que a grande analogia é o runtime, que é a tecnologia, é o runtime da empresa, é ali. A empresa vai ser rodada em cima de inteligência artificial, em todos os processos, em muitos. Então, a gente, assim, primeiro de tudo, abraça, usa o máximo que você conseguir, que você tem que ser familiar com isso. em criar seus prompts, em saber dos potenciais, exemplos de aplicação. A coisa que eu sou mais sedento com o IA são os exemplos de aplicação. Você vai em um evento, o cara fala, ah, o modelo do Clodo. Não, legal, mas, cara, para que você está usando? Especialmente eu, que sou B2B, a gente é B2B, e fala, cara, em B2B, como que você está usando? Porque B2C tem um monte de aplicações superlegais, e B2B não é tão óbvio assim em LLM, que gera valor real. É claro que você vai usar tudo, por concordo com o Busquets, você tem que usar tudo, atendimento ao cliente, você não vai reinventar? Por favor, você tem outras 100 startups, a gente vai lá e usa, mas usa rápido, porque está todo mundo usando, todos os competidores vão usar. Não sei, criação de documentação, essas coisas óbvias, puxa, vai e faz rápido, porque vai estar todo mundo fazendo, e é o runtime de muitas outras coisas. Quando você aproxima do teu core, puxa, daí tem oportunidades legais, porque toda nova tecnologia, ela traz muito ferramental e plataforma, e o que vai te diferenciar o teu core, os teus assets, os teus dados, mais os teus sistemas. Eu sou uma empresa, uma plataforma de pagamentos globais, então, esses são os meus assets. Com esses assets, e todo o ferramental que está à disposição, o que eu faço? Então, essa é a coisa mais gostosa. Então, enfim, abraça e vamos lá, vamos aprender junto, rápido. Perfeito, acho que o que fica aqui para mim, desse primeiro preâmbulo aqui, vai da nossa conversa, é que é uma nova linguagem mesmo, e a gente precisa aprender, se alfabetizar numa nova linguagem, isso toma tempo. Então, a gente pode, fica aqui a promessa da gente fazer várias conversas só sobre isso, porque tem pano para manga, várias. Várias. E agora a gente vai começar aqui, e aí eu já combinei com eles, felizmente, gente, estamos unidos aqui pela Endeavor, então, a gente se conhece já há bastante tempo, e a ideia de hoje, para o pessoal do Caldeira aqui, especialmente para os jovens que estão no Caldeira, e para os empreendedores ali, ainda numa fase mais inicial do que não, a gente falar um pouco, vocês conseguirem entrar um pouco na cabeça do João e do Marcos. Como eles pensam, como eles operam, como foi esse começo, o que a gente pode tirar aqui de relevante para a trajetória de cada um de vocês. E, para começar, a gente precisa entender quem são vocês, e quem são vocês, para além dos empreendedores. A gente vai falar muito disso aqui, mas como vocês se definem, e aí nessa totalidade aqui, quem é o João, quem é o Marcos? João. Acho que a pergunta é complicada. Eu acho que me defino pela minha história, pelas minhas experiências de vida, o que eu vivi e tudo mais. Eu nasci em Curitiba, nasci meio na periferia, classe média, fui crescendo, gostava muito, fiz ciência da computação na universidade, serviu o Exército, passei um ano lá em NPOR, depois voltei para o termo em uma universidade, fui morar na Europa para estudar, depois voltei, passei três anos morando na África, fazendo software na África, uma história complicada de explicar, mas, puxa, e depois voltei, morei em São Paulo, então fui moderninho também, morei em São Paulo lá com vocês, morei uns três anos lá, depois voltei, falei, não aguento mais, voltei para Curitiba, e aí, alguns anos depois, a gente cofundou o E-Banks lá. Então, puxa, eu acho que a nossa história de vida é muito importante, acho que é o que define a gente, todas as experiências, amigos, relações que a gente constrói através disso. E família, hobbies, conta aí que você é... Hobbies, família, eu sou casado, tenho dois filhos, hobbies, eu tenho uma banda, toco violão, guitarra, desde, quanto hoje em dia? Uns 30 anos atrás. e gosto de triatlon também, esportezinho é bom, uma horinha por dia ali. Eu amo como eles falam assim, com uma facilidade sobre triatlon, sabe? É isso, gente, sempre tem mais tempo para tirar no dia, esses empreendedores não têm 24 horas, a gente vai descobrir depois. Marcos? Triatlon não, nem música aqui, esses dias eu fui cantar, estava cantando junto com minha filha de quatro anos, e ela, pai, pelo amor de Deus, para. Com quatro anos já fala isso, já tem um gosto musical apurado, então, isso nunca foi o meu talento. Bom, filho de um pai que tem dez irmãos no interior do Estado aqui, o único que não continuou como agricultor. Dado o momento, classe média, dado o momento, nessas crises econômicas, passamos alguma necessidade, importante ali, nos meus 11, 12 anos. Daí, depois, cientista da computação, mestrado em microeletrônica, indo fazer um doutorado fora do país, quando vem o bichinho do mercado financeiro, pica, e daí entrou no sangue, eu sabia que tinha que dar um jeito de trabalhar mercado financeiro com tecnologia. e dei um jeito, não tinha mercado, a gente inventa um mercado quando não tem. Acredito que um cara que, desde o segundo grau, sempre o contrário do síndrome do vira-lata que o brasileiro, às vezes, teve. Eu sempre acreditei muito nas pessoas daqui, eu sempre falo isso. e quanto mais eu viajo o mundo e conheço pessoas, mais eu fico impressionado e feliz sabendo do talento que a gente tem no Brasil como um todo. Então, só validou o meu pensamento inicial. Dois filhos também, um menino de que vai fazer nove, uma menininha de quatro que critica o meu gosto musical e minhas habilidades. Esportezinho também, três, quatro vezes por semana, mas nada de teatro. Uma corridinha, musculação, futebol, tênis, bem eclético assim, mas recreativo também. Boa. Agora, falando um pouco da empresa de vocês, mais para situar as pessoas em grandes números, os números que vocês podem abrir, que dão uma dimensão do tamanho que está a empresa hoje de vocês. Então, uma coisa breve, mas só para a gente ir aqui onde estamos hoje, depois a gente vai voltar no tempo e falar da trajetória. Começar com você, Marcos. Bom, hoje a gente é a maior empresa de tecnologia de mercado de capitais da América Latina de longe. Mais de cerca de 800 pessoas hoje no time. Então, vai ampliar bem esse ano. A gente, com valuation, nós já atingimos algumas vezes superior a, como e-bank, superior a um bidólar nessa trajetória. A gente processa hoje imensa maioria das ordens que passam pela Bolsa de Valores do Brasil. Atende clientes lá do, tanto do sell-side quanto do buy-side, mais de 600 empresas, clientes em mais de 100 países no mundo. Está divertido, pouco por aí. o e-bank, nós somos uma plataforma de pagamentos global. Estamos presentes em... A gente tem operações em 29 países, na América Latina, na África e lançando o Índia agora. Temos mais países onde nós temos pessoas na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, temos equipes comerciais. O nosso negócio, os clientes estão no exterior, os nossos clientes são grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon, Spotify ou Shein, AliExpress, na China, que são muito fortes. E essas empresas conectam o e-bank para processar seus pagamentos. Nós somos também 800... Em torno de 800 pessoas, o Headquarters em Curitiba, mas temos escritório em São Paulo e bastante gente espalhada pelo mundo. A gente tem 12 anos já de idade, fundada em 2012 e, puxa, processa alguns bilhões de dólares por ano e o nosso core é cross-border. Então, são processamentos de transações liquidadas globalmente. Então, não é apenas tecnologia, é a união de tecnologia e uma rede global de liquidação e coleta de dinheiro. Então, é bem isso. Muito bom, obrigada. Mas, para vocês estarem situados aqui, e aí, como vocês mencionaram essa métrica que hoje não é tão falada, mas ainda assim nos direciona ali esse valuation de um bid dólar, queria fazer um duplo clique aqui, a Endeavor Insights, Endeavor Global, a Endeavor está em mais de 40 países e a gente tem uma estrutura de insights lá nos Estados Unidos que rodou um estudo com mais de 200 unicórnios, 100 dos Estados Unidos, um pouco mais de 100 de mercados emergentes e um estudo bem profundo para olhar a trajetória desses fundadores por trás desse unicórnio e o que existe de comum entre eles e o que tem de diferente. E, basicamente, o que o estudo mostra é uma desmistificação do que a gente acredita que seja uma trajetória comum de um empreendedor de sucesso. Então, a maioria deles demorou mais de 10 anos de experiência, teve mais de 10 anos de experiência profissional antes de fundar a empresa, então, esse mito de empreendedores jovens fundando a empresa na garagem não é a grande maioria desses cases. Apenas um terço desses fundadores fez as chamadas faculdades de elite, a grande maioria fez alguma universidade, mas não necessariamente Harvard, Stanford e entre outros. Um dado interessante que a gente fica pensando, a maioria fez MBA. Não, é menos de 10% desses fundadores fez um MBA e a minoria também fez graduação em business, o que é interessante e vocês, a gente vai falar disso, fez o que a gente chama das exatas, matemática, engenharia, etc. É 66% desses fundadores tem essa formação. o que mostra um pouco o mundo de hoje para onde ele vai. E aí, eu queria conectar um pouco desses dados com a trajetória de vocês, como vocês se relacionam um pouco com isso, porque eu acho que muito do que a gente trouxe é parte do que é a trajetória de vocês e essa questão de onde vocês vieram antes. Então, essa trajetória pré, vamos falar um pouquinho dessa trajetória pré-fundação e o que permitiu que vocês conseguissem chegar a começar a Anelógica e Banks. E aí, como a gente não tem horas para ficar ouvindo a trajetória de vocês, a gente gosta muito de falar da trajetória com base em grandes marcos, que a gente chama dos day ones, esses grandes momentos que são definidores da nossa trajetória e que, muitas vezes, a gente só sabe olhando para trás. Quando a gente está vivendo, não necessariamente a gente saca que a gente está nele, mas, passando um pouquinho ali, fica claro. Então, se vocês puderem trazer essa trajetória pontuando esses grandes marcos, acho que o João já começou rapidamente, mas a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de profundidade aqui para explicar um pouco quem são vocês. Marcos, quer começar? Pode ser. Fazendo um paralelo com os dados que você trouxe, acho que o único que eu não me encaixo ali exatamente, eu fiz a exata, acabei fazendo o MBA, mas bem depois, só eu fundei a empresa com 23 anos. Então, já estamos entregando a idade aqui, 20 anos de jornada aqui, amassando o cacau. Mas, como é que eu posso colocar assim? Eu aprendi, teve um dia 1 muito importante, teve vários dia 1, acho que temos, a gente repactua com a gente mesmo a cada novo ciclo, ontem eu estava comentando com o pessoal, com certeza o João é a mesma coisa, como cada ano a gente necessita um novo set de habilidades, de competências, a gente tem que se reventar conforme a empresa passa algumas etapas. e eu tenho dois momentos que eu queria trazer bem do início para exemplificar, para passar para todo mundo, para contar para quem não conhece. Nós tentamos, quando a gente começou, dinheiro nenhum e o ambiente de venture capital no Brasil era inexistente. 2003. A gente foi tentar fazer o quê? Levantar algum dinheiro com o Family and Friends. E eu sempre conto essa história no onboarding, não é lógico, eu tenho ainda um caderninho que algum dia se a gente fizer um museu vai estar lá, no qual eu fazia aqueles pauzinhos de contar e riscava. Nesse caderninho as pessoas que eu tinha pedido o fundraise que eu queria fazer de 20 mil reais e o Fabiano. E paramos em 30 e poucos para não continuar deprimido, mas foram mais de 40 anãos que a gente recebeu no início. E, então, a gente colocou, o Fabiano saiu do emprego dele na HP e eu voltei da questão do doutorado, botamos tudo que a gente tinha lá e teve um day one muito importante que era o seguinte, nós tínhamos seis meses para fazer o produto, uma primeira versão do produto, porque aquele dinheiro ia acabar. E nós precisávamos de 48 clientes para o break-even. Então, nós tínhamos seis meses para conseguir 48 clientes para cobrir uma nossa estrutura mínima na época e foi muito importante quando... Acho que a gente nunca deixou de acreditar, acho que o empreendedor, uma característica fundamental é acreditar de verdade, não só da boca para fora. Às vezes, a gente fala com gente que diz, eu quero fazer X, eu quero fazer isso, eu quero crescer, mas tem que pagar o preço. E nem todo mundo está de verdade disposto a pagar o preço. e seis meses depois, noite sem dormir, primeira versão do produto e a gente tinha um pouco mais do que os 48 clientes que a gente precisava para... Naquele momento, deu uma certeza de que dali ia ser... não tinha mais como não funcionar. Então, foi um momento, assim, um milestone muito importante, bem no início, mas que até hoje tem uma carga emocional, digamos assim, porque eu sempre conto que, além da dificuldade natural, mesmo em nível pessoal, mesmo as pessoas próximas do empreendedor, elas desincentivam. Vai, vai, continua no teu trabalho, continua fazendo isso. E a razão, eu fiquei pensando por que isso? E a razão é porque, às vezes, as pessoas próximas que gostam de ti, elas querem te proteger. Te proteger de frustração. Às vezes, como um pai e uma mãe fazem um conflito. Afastar o risco, né? Afastar o risco. Então, aquele momento, para mim, foi um momento muito marcante. Muito bom. Eu acho que, falar um pouquinho da jornada antes ali, acho que, esses anos de formação, a minha carreira sempre foi muito técnica também. Deu paixão por software. Ciência da Computação, ele é um curso muito acadêmico. Não sei se as pessoas de outras áreas têm essa noção. Ciência da Computação é acadêmica. No meu curso, eu não aprendi a mexer com banco de dados. Eles me ensinaram teoria relacional, mas eu nunca fiz login em um Oracle. Então, ele é um curso que te empurra para essa cadeira. Depois, eu fiz mestrado em orientação a objetos, geria de software também. E daí, segui essa carreira técnica até 2010. E, puxa, tinha um sucesso legal ali, gostava muito. Mas, tinha o bichinho de empreender. Eu já fazia muito side business, de, poxa, site isso, aquilo, e-commerce, fazia um monte de coisa. À noite. E aí, um dia importante foi quando eu estava, falei, cara, eu vou sair daqui, vou empreender lá. Tinha uma empresa de tecnologia antes do e-banks, que até é uma pessoa que é sócia do e-banks hoje, que era meu sócio lá. E aí, eu fui sair, eu lembro a ligação que eu fiz, cara, mas eu vou, eu vou sair daqui. Puta, era uma carreira de sucesso, afinal, pedir demissão, aquilo lá, foi muito importante para mim. aquele dia que eu pedi, pô, isso aí era uma telecom bem grande. Mas é engraçado que o cara de tecnologia, ele tem um safety net, ele tem um colchão, assim, porque um pensamento que eu tive naquela época, cara, se der tudo errado, se eu faço uns, eu tenho uma grana aqui, se passar uns dois, três anos, der tudo muito errado, pô, eu volto a ser consultor, cara, e vou ganhar um salário aqui, beleza. Tipo, a empregabilidade do cara de TI, ela é um safety net super importante. E daí, claro, a gente tocou ali e até quando eu fui para lá, eu decidi fazer o MBA daí, porque eu era muito avesso a negócios, assim, eu só fazia tecnologia. Aí eu decidi fazer o MBA, falei, cara, eu preciso aprender, se eu vou entrar nessa aqui, a gente meio nerdão, então vou aprender a teoria do negócio. Daí fiz o MBA na GB, inclusive, quando eu estava fazendo, a gente cofundou o eBank, então, no começo do eBank, você ainda estava terminando ali, e levei um dos meus sócios para fazer junto, falei, não, adianta eu vir aqui, cheio de verdades, depois você vai junto lá. E foi uma experiência incrível, porque eu fiz esse estudo, já mais velho, sem precisar do título, sem precisar de nada, porque eu queria estar com muita sede de aprender lá. E o cara de tecnologia, que eu só aprendi bancos de dados relacional e outras coisas, para mim, marketing, logística, macroeconomia, tudo incrível, para mim, foi um mundo maravilhoso, que a MBA foi uma mega Disneylândia. Então, essa foi um pouco da formação na minha cabeça, claro, e tive cofundadores no eBank, geniais, que estão com a gente ainda, claro, o Alfonso e o Wagner, que complementaram esses meus skills, que estavam em formação de negócios ali, e eles vinham com uma formação de negócio muito mais forte do que a técnica. Então, acho que foi uma tempestade perfeita ali. Perfeito. Eu falei que eu queria entrar na cabeça de vocês, eu acho que agora é um bom momento para a gente abrir um pouco esse campo, que é, o Marcos comentou do quanto é necessário se reinventar ao longo dessa jornada, né? Quem vocês eram lá nesse começo teve que mudar algumas, provavelmente, dezenas de vezes ao longo de todos os desafios que vocês enfrentaram e os níveis que vocês tiveram que ir passando. e a gente está falando aqui para um público que está no início da jornada, mas é muito bom você poder olhar para trás e falar, nossa, o que eu teria feito de diferente na jornada? Ou, o que eu teria feito exatamente igual, no sentido de o que são os principais fundamentos que eu levo hoje, que me fizeram ser capaz de me reinventar, de conseguir chegar onde eu cheguei, né? Vocês já trouxeram alguns, mas eu queria que vocês aprofundassem. Então, o Marcos falou de resiliência mesmo, né? Houve mais de 40 nãos e acreditar tanto ali no negócio que é estar disposto a pagar o preço, essa não desistência, né? De fato, acreditar de verdade. Falaram muito de sede de aprender e eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco nisso, mas, com certeza, tem outros elementos que são cruciais ali em quem vocês são como fundadores, que fizeram vocês estarem aqui hoje e continuarem no jogo para os próximos vários anos, porque vocês vão construir ali nessas empresas e certamente em outras. Então, queria que vocês fizessem essa auto-reflexão aqui para as pessoas que talvez estão mais no começo e podem já aprender com os erros e acertos. Pode ir? Vamos fazer um bate-bola? Vocês vão, os complementam e a gente vai trocando. Quem quer começar? Vai lá nessa, João. Vou lá. Acho que uma coisa legal que é ter a cabeça aberta e eu vi bastante, acho que isso, porque a gente, empreendedor, ele está em um ambiente competitivo, isso às vezes requer muita convicção, fake it until you make, toda aquela coisa, então você vai sempre com uma postura e, putz, mas por dentro eu procuro ter a cabeça muito aberta. E quem me conhece da operação ali sabe que, putz, a gente escuta, a gente fica quieto, escuta, absorve e o cara pode vir e ganhar um não, mas você está escutando o que talvez tem uma perspectiva diametralmente oposta ao que você está pensando. Então, é muito interessante você desenvolver esse equilíbrio entre a convicção e eu vou empurrar e eu vou martelar esse parafuso até virar prego porque tem certas coisas que tem que ser a fórceps e, ao mesmo tempo, você está aberto a outras coisas. Então, equilibrar essas duas, essa mente aberta a novas, ao oposto, com essa resiliência, puxa, é um equilíbrio que é muito legal de desenvolver aos poucos. Perfeito. Fazendo eco o que o João falou e eu sempre digo isso, eu teria, eu teria, eu falo sempre, até 2017, com o Endeavor, a gente foi muito sozinho. Eu teria gasto mais tempo procurando referências. Claro, de novo, era mais difícil naquela época. Era mais difícil achar um mentor, achar pessoas para conversar. Estou falando de 2010, 2005, 2006, mas eu teria dito, Marcos, fala com mais pessoas que passaram por isso antes para ver se eles têm um mapa ali que pode ajudar. Então, esse é um ponto, essa de ouvir outras visões, de ouvir outros conceitos. Então, isso é algo que, e não era uma questão de achar que sabia tudo, algo do dinheiro, não, pelo contrário, essa questão de estar aprendendo sempre, eu acho que não existe nada escrito em pedra. a gente tem dois ouvidos e uma boca, aquela boa e velha história. Mas, teria procurado referências, teria procurado pessoas para conversar mesmo, de fato, que hoje faz parte do modus operandi que a gente tem. E um outro ponto que eu sempre digo, é aprender desde cedo a criar o hábito de não evitar conversas difíceis. O viés do ser humano, o viés do ser humano é o super natural. às vezes a gente não quer ter uma conversa mais difícil com o sócio, às vezes a pessoa não quer ter uma conversa mais difícil, mas o que importa é com alguém do time, com um cliente, com um parceiro, e é natural. Só que, em geral, quanto mais a gente prorroga essa conversa difícil, maior se torna o problema, algo que seria um não problema, ele passa a ser um pouco ali na frente. Então, não há porquê evitar as conversas difíceis e fazer isso desde o início em qualquer coisa. Sim, e remediar também. Às vezes, questões fundamentais que tem no teu negócio, no teu modelo de negócio, que você sabe que elas vão, são riscos que serão ativados, você ter a coragem de enfrentar isso aí. E, às vezes, dá sempre para postergar, mas eu concordo, conversas difíceis é importante mesmo. Mas vamos seguir nessa reflexão que acho que tem mais coisa que vocês ainda não falaram. E aí, falando dessa coisa do equilíbrio entre mente aberta e resiliência, ou provar, conseguir insistir num ponto versus entender a hora que ele deve ser mudado. E aí, é aquela... Eu lembro que a gente fez uma pesquisa muitos anos atrás na Endeavor que mostrou que a grande maioria dos negócios bem-cedidos que a gente apoia pivotaram algumas vezes antes de acertar o modelo. E, para isso, você precisa ter muita convicção do problema que você quer resolver, mas não necessariamente da solução que você está propondo, porque ela vai mudar. Eu queria só fazer esse paralelo aqui nos negócios de vocês e abrir um pouco, talvez continuar num duplo clique aqui desse equilíbrio que, se fosse fácil, a gente não estava falando dele, entre convicção e mente aberta e como isso se relaciona com alguns momentos da trajetória de vocês. Sim. Há diversos momentos que você for convicto e tal, e depois, a gente era uma empresa de pagamentos da América Latina, o e-banks. A gente começou no Brasil em 2012, depois expandiu para a Latam em 2015 e, putz, dominou a Latam. A gente tem hoje 60% da receita do e-banks é fora do Brasil. E a gente era Latam, falou que era Latam, 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 português e espanhol, imagina, gente, esse aqui é o nosso DNA, vende isso, esse era o nosso posicionamento. e, cara, tem que ir global, tem que ir global. E, no fim de 2021, a gente falava, mas, putz, mas isso aqui não bate direito, não faz sentido. Um dos principais valores que a gente vende o e-banks é que a gente é especialista em Latam, como a gente vai vender outra coisa agora? E, daí, alguém falou ali, mas acho que dá, isso aí é só posicionamento de marketing, isso aí a gente resolve. Falei, ah, se resolver isso aí, então, pô, e, daí, a gente fez o exercício do outro lado, olhando do outro lado, não, então dá. Então, pô, daí a gente falou, então, vamos anunciar, beleza, mês que vem anunciamos e, beleza, ano que vem a gente vai começar a expansão global e, aí, foi para a África, está indo para a Índia e é um mega sucesso e a gente falou, cara, deveria ter feito dois anos antes? Talvez, talvez sim, talvez deveria ter feito, estamos aqui, estamos bem, estamos felizes e tal, mas, onde poderíamos estar se tivesse feito dois anos antes, junto com algumas outras decisões? Acho que a gente poderia estar ainda mais à frente. Um exemplo. muito bom, João. Eu acho que você ganhou isso e falou, a gente pode pensar e tem N eventos. Nós éramos uma empresa B2C, viramos uma empresa majoritariamente B2B2C, uma mudança de modelo de negócio e essa é uma só das que a gente teve ao longo da trajetória. Tudo é uma curva S. Um negócio que deu certo tem uma curva S. um negócio que não deu certo não chegou a ter a parte de scale up, mas o negócio que deu certo é uma curva S. Uma curva S, ela chega no fim. Então, por definição, em algum momento, o empreendedor, ele tem que gerar uma nova curva S, se ele quer, já crescendo. Em algum momento, vai ter que ser uma nova curva S. E cada um desses saltos, ele requer, isso é regra da vida, ele requer um novo set de habilidades e mudanças e algum tipo de pivotagem de modelo, de estrutura, por necessidade, porque regulação muda, necessidade de mercado muda, tudo muda. E, para tangibilizar bem isso, das diferentes visões, sabendo que isso acontece, que isso é um processo natural, nós fomos bootstrapped por 17 anos. Em 2020, em 2019, no início de 2020, a gente começou a procurar um sócio, para fazer um fundraising, trazer um sócio. E a razão principal, eu tinha três razões, muito claramente definidas. E nenhuma delas era necessidade de capital, porque a gente teve que aprender a ser profitable desde o início. Eu queria, eu sabia que ia ser importante, um braço ativo de M&A, crescimento inorgânico, e nós somos, por natureza, builders, então, eu tinha que trazer pessoas que tinham, essa visão diferente. Eu queria melhorar a governança da empresa, porque é um foguete, um motor, é uma explosão, mas é uma explosão controlada. E eu queria ter um conselho administrativo com pessoas investidas e com pluralidade de visão. Porque, toda vez que a gente chega na necessidade de um desses nossos, novos saltos, isso vai chegar, mais cedo ou mais tarde, essa dicotomia, essas discussões que acontecem entre ter convicção no que, mas saber analisar bem o como chegar na resposta, ter pessoas inteligentes, alinhadas com a cultura, com a visão, com o propósito, são fundamentais. muito bom. A gente cobriu alguns temas, vocês falaram um pouco dos desafios de pivotagem e tal, e aí eu estava com um fundador de uma empresa gigante, que eu não vou falar para não, com a gente, falando para empreendedores, ele estava lá contando várias histórias, mas uma delas foi como é que ele define cultura. Cultura, e cultura numa startup, especialmente numa startup mais early stage, mas isso segue ao longo da história, tem muito a ver com a essência de quem é o fundador ou a fundadora por trás daquela startup, porque cultura não tem certo nem errado, mas para uma cultura forte, que é uma cultura que dá certo, você precisa fazer escolhas e dizer o que é inegociável para mim, o que eu tolero aqui, então quais são as características que formam a minha cultura, e aí eu vou entrar numa outra pergunta, mas antes eu queria ouvir o que de vocês está na cultura hoje, e aí vocês quiserem trazer alguma história lá do começo, e o Marcos tem uma boa ali do começo, que vocês carregam até hoje, porque são empresas já de mais de dez anos de duração aqui, são empresas já que viveram muitas etapas de cultura, mas o que fica e o que isso tem a ver com vocês e quem vocês são em essência? E depois eu entro em mais uma aqui. Marcos, quer contar aquela história e já fazer um gancho? Vou contar aqui então. Essa é uma história que eu conto muitas vezes no onboarding do time da Nelogic, tem a ver muito com a nossa cultura de botar na rua, de resolver problema, porque o mundo só é, essa é uma frase da nossa cultura, o mundo só está impactado se a gente coloca na rua as coisas, se ficar no campo do sonho só não vai impactar. Então, isso tem muito a ver, a gente sempre cobra a turma, a gente tem que botar na rua, tem que botar na rua. E, quando eu inicio, obviamente, eu era desenvolvedor de software, eu trabalhava no suporte, eu trabalhava no financeiro, eu trabalhava no comercial e, quando vencia os trabalhos do nosso software, eu parava para ligar. Eu tinha um caderninho que eu escrevia ali o nome de quem estava vencendo aquele dia para fazer uma ligação de venda. Então, eu estudei bastante, que tem a ver na nossa cultura também, está sempre aprendendo o que os melhores do mundo fazem. Mas não é só ler na teoria, fazer na prática. Então, teve algumas milhares de ligação de venda lá treinando, um cara que fez computação. Então, isso tem que se desdobrar. E eu fazia o seguinte, eu pegava, assim, alguém que tinha usado bastante o software, tinha uma certa idade, eu queria um BI na minha cabeça e eu botava V, V, V de venda. Três Vs, tinha que converter. Eu tinha que converter. É um prospect muito qualificado. Pouquinho menos, V, V. Menos ainda um Vzinho e se eu botasse um tracinho, nem gastava tempo porque era tempo limitado. Então, foi assim, até que chegou um momento que eu notei um padrão que alguns VVVs começaram a não converter. Pô, isso não é possível. Eu tirei uma cesta de tarde, comecei a fazer umas ligações que monoaberto, quando você liga e se estava querendo alguma coisa do outro lado, se está vendendo só para conversar, a pessoa realmente ela é muito transparente. Eu disse, pô, olha, também não quero te vender nada, só que entender, não gostou do sistema, do nosso software, por que não virou o nosso cliente? E começou a aparecer, emergiu um padrão ali. Ah, Marcos, sabe o que é? É que gostamos bastante do serviço, do atendimento, mas te ligou para reportar um bug e você atendeu. O suporte, você respondeu ali uma pergunta e mandou o boleto do financeiro. a gente está um pouco desconfiado que a empresa é um pouco pequena e talvez ela não esteja aqui ano que vem. É um negócio importante para o nosso negócio aqui. Eu olhei e olhei para trás, a empresa, o Fabiano no computador de trás, um cabo de rede atravessado na salinha. A gente tem que adaptar, vamos consultar o orçamento para contratar time. Era um dos zeros mais redondos que eu já vi na minha vida, aquele orçamento. O que a gente fez na semana seguinte? Tinha criado o César do comercial, baita vendedor, tinha o Augusto do suporte, tinha várias pessoas, até mudava um pouquinho a voz. E, por incrível que pareça, funcionou, passou por essa objeção. E, um dia, até uma pessoa com um pouco mais de perseguição, ela disse, nossa, acabei de falar contigo, mas não era esse nome. Fui pego na tampa aqui. Não, não, era o meu primo, a gente tem um monte de primo, família, trabalhando aqui. E foi, superamos essa dificuldade, mas a gente tem que adaptar, tem que aprender e fica muito, muito disso até hoje na cultura da empresa. Muito bom. E uma visão de ouvir o cliente também, não é? Total, total. É quem pode demitir todo mundo, de fato, não é? Não, totalmente. E essa de ouvir o cliente, são erros que a gente comete às vezes até hoje. Bens, operação grande, muita responsabilidade, aí às vezes está ocorrendo um problema de performance em algum cliente. Poxa, o cliente está reclamando lá, sei lá, cinco pontos percentuais de performance abaixo e tal, grave, gravíssimo para a gente, vamos lá. E o que acontece muito, a gente fica dentro de casa ali, passa um dia, passa dois dias, eles ficam, porra, rocket science, estatísticas e tal, e às vezes a gente fala de conversar com o cliente, fala, cara, fala com o account manager, vamos lá conversar com o cara, não tenha medo do cliente, ele não vai morder. É só perguntar, mas tem certeza que está vendo, puta, na dimensão certa, os quadros certos, e na maioria das vezes uma conversa de cinco minutos com o cliente, dez minutos com o cliente, economiza cinco dias de trabalho de cinco pessoas, é muito, muito incrível essa oportunidade. Desculpe, a pergunta, de cultura, a gente no Benk sempre tem uma cultura muito forte, de vários aspectos, que a gente estava falando até um traço, são pequenos, tem os grandes valores lá, mas traços pequenos da cultura, essa do cabeça aberta, a gente tem o permita-se, permita-se conversar lá, vá lá conversar, vá lá explorar, às vezes não é nada, então permitir explorar uma ideia que você não acredita, isso é muito forte, então o cara, aí fala, chega o meu sócio, fala, porra, fulano lá, tem uma apresentação, queria te apresentar esse cara, estou focado em outra coisa, que isso aí não dá nada, então você se permitir às vezes ir lá e conversar, explorar a ideia, você pode tomar uma decisão depois que você vai ter muito mais conhecimento, e a gente sempre faz com empreendedorismo, essa analogia da lanterna no escuro, que você só está vendo ali um ou dois metros, então você encontrar com as pessoas, se permitir encontrar coisas, até ideias que você não acredita, ou pessoas que você acredita que não vai dar nada, você dá dois passos ali e pode encontrar uma coisa muito bela do outro lado, e isso é realmente incrível, e cultura, eu acho que o Ibenx, a gente teve também uma transformação cultural muito forte nos últimos dois anos, que a gente assumiu que a gente quer ser muito profissional e jogar um jogo global, que ele é muito, assim, de certa forma, competitivo, então a gente tinha que mudar a empresa por dentro também, a gente era uma empresa mais focada em produto, grandes clientes, só clientes estratégicos e tal, a gente falou, não, a gente quer a escala aqui, e para isso a gente teve que colocar alguns processos, e uma cultura de muita execução, muito forte, e até a gente colocou um componente de competitividade dentro da empresa, que a gente não tinha antes, assim, era um ambiente um pouco mais estável de concordância silenciosa no Ibenx, e a gente proativamente falou, não, eu não quero mais isso, agora eu quero questionamento, eu quero o confrontamento direto, as pessoas certas dentro do ônibus, então a gente vai ser muito mais rígido com performance, então, puxa, foi uma transformação cultural que para a gente foi muito útil e está sendo muito boa, porque o nosso ativo, o parque, talvez o cerne da cultura Ibenx, ele permanece, vai sempre permanecer, mas como a gente coloca isso e traz valor, isso foi uma transformação importante. Perfeito, eu vou entrar nisso porque eu quero que vocês enderecem o que é inegociável hoje na cultura quando vocês estão contratando jovens talentos, estão falando do Caldeira, que está lá olhando para a juventude que está querendo empreender em tecnologia, trazendo o dado dos unicórnios, que eu mencionei antes, 50% dos fundadores de empresas hoje considerados unicórnios trabalharam numa startup, numa scale-up antes, assim, então isso é tão relevante quanto, 80% trabalharam numa startup ou empreenderam antes algum negócio, assim, então isso é importante para conseguir dar certo, então que muitos deles trabalhem em empresas como a de vocês antes de empreender, mas falando rapidinho do que é negociável para vocês, e aí a gente já vai entrar num outro modo aqui, que a gente tem 20 minutos, que parece muito tempo, mas não é, vai passar muito rápido, e a gente vai colher perguntas de vocês também, já vão pensando, então a gente vai fazer respostas muito objetivas, a gente vai entrar quase num fireside chat aqui com vocês, porque eu tenho muitas coisas para cobrir ainda, então vai, e negociáveis do eBanks, João? Ah, comprometimento total, que é viver on a mission com a gente ali, a gente está numa missão ali no eBanks, a gente quer o nosso objetivo, maior empresa, maior parceiro de pagamento em economias emergentes do mundo, quer crescer, puxa, dez vezes e tal, e está presente em todos os mercados emergentes, é muito grande, então assim, eu estou numa missão, o meu time de liderança está numa missão, a gente está nisso, eu não tenho horário, eu preciso viajar para caramba, eu preciso trabalhar para caramba, a gente usa o termo intensidade de execução, assim, a gente está numa porrada, e eu quero que o jovem entre assim, ele entre com muito sangue, muita sede, e é claro, isso é um pouco de atitude, e o que a gente busca nas pessoas, isso a gente sempre buscou, a gente quer as pessoas com portfólio, com experiência de vida, pessoa que tenha sede de conhecimento, que seja, tenha a cabeça aberta, assim, que esteja atenta ao mundo ao seu redor, pode parecer uma coisa um pouco intangível, assim, mas é, a gente procura muito isso, porque o profissional da nossa era, ele, puxa, está fazendo uma coisa hoje, daqui a um ano ele pode fazer uma coisa completamente diferente, então tem que ser adaptável, tem que ser aberto a conhecer coisas diferentes e se aprofundar, se apaixonar por coisas novas, puxa, isso é, acho que, uma coisa que a gente deseja muito nas pessoas. Perfeito, o que mais, Marcos? Super rápido, assim, objetivamente, primeiro a pessoa tem que acreditar, a gente tem, se ela não acredita de verdade, ela não vai estar de alma naquilo de verdade, nós temos um dos nossos, está no nosso manifesto de cultura lá também, buscar ser o melhor do mundo, tem a ver com o que eu falei aqui no início sobre as pessoas aqui no país, enfim, a gente pode ser o melhor do mundo em várias coisas, então, podemos não conseguir, mas acreditar que dá para fazer e tentar fazer, tem que tentar, então, se não acredita de verdade, a gente consegue enxergar isso muito rápido, então, acho que isso é um ponto muito importante, realmente tentar ser o melhor do mundo, o que faz os benchmarks globais, como é que a gente pode levar aquilo um pouquinho além do que a gente está fazendo, seja um processo de venda, seja um produto de tecnologia, como é que a gente consegue levar no limite aquilo, melhorar um pouquinho, nós sermos os benchmarks globais em algumas coisas, essa tem que ser a maneira de pensar, se a gente pensa dessa maneira, qualquer coisa que a gente faz em qualquer área, o resto meio que vem de arrasto, está desaprendendo e aprendendo coisas novas, está evoluindo como pessoa, como setor, como organização, então, acho que essas coisas são muito importantes. Boa, antes de passar para colher algumas perguntas aqui, vocês usaram termos muito fortes, que é muito normal, empreendedores, que é noite sem dormir, tem que dar o sangue, intensidade, porrada, I'm on a mission, essa coisa muito intensa, sim, e não à toa, ontem, a gente acabou de lançar um estudo sobre saúde e performance de pessoas fundadoras ali na Endeavor, e o dado para nós não surpreende por conta de ter pessoas como vocês ali na rede, mas é um dado muito chocante, muito sério, de que 95% dos fundadores entrevistados já relataram pelo menos um episódio relacionado a alguma crise de saúde mental, então, crise de ansiedade, 95%, o empreendedor falou, quem são esses outros cinco? Onde eles estão? O que eles vivem? O que eles comem? Quero conhecê-los. Mas é isso, crise de ansiedade, depressão, burnout, coisas que são muito sérias mesmo, assim, e aí, o que eu queria ouvir de vocês é práticas para se manter bem saudáveis, né, vocês devem ter errado muito no caminho e vocês podem comentar um momento que foi importante para vocês como quase um wake-up call, que eu imagino que vocês devem ter, mas acho que o foco aqui é práticas para vocês se manterem são saudáveis e nesse atleta de alta performance necessário para percorrer essa maratona, porque não é uma corrida de 100 metros, né, então, a gente focar mais nisso para que talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma porcentagem menor do que essa. Olha, principalmente os primeiros, até hoje, tá, é uma luta constante, eu gosto de, se você for fazer uma analogia, tem um abismo aqui e a gente está, você para de caminhar em direção ao abismo e encontra maneiras de caminhar paralelo ao abismo, pelo menos para não cair no abismo. Eu tive, ao longo do tempo, teve momentos que eu percebi assim que o corpo avisa, insônia, gastrite, o estômago sofre demais, então, várias manifestações práticas assim da jornada. Com o tempo, a gente tenta criar, né, alguns rituais para, pelo menos, minimizar esses efeitos. Eu, recentemente, de dois anos para cá, eu passei a silenciar o celular depois das nove da noite. Fora quem está no meu speed dial ali, pelo menos para não ficar pulando coisas, né, e eu ter um tempo de leitura. Acho que, como eu, vários começaram a estudar alguma coisa, vários vereadores começaram a estudar estoicismo e outras coisas para trazer mais ferramentas para o dia a dia, para esporte, obviamente. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, no final de semana e durante a semana, ter algumas horinhas de suor, de intensidade física. No final de semana, eu passei a ter um ritual de procurar alguma coisa de natureza, uma caminhada no verde, perto de algum espelho d'água. Passei a viajar muito mais para o interior, ou quando eu estou, mesmo em São Paulo, quando eu vou passar o final de semana lá, eu vou para o interior de algum lugar. São coisas que a gente vai aprendendo na prática, porque a realidade é que, ainda mais conforme a empresa, a empresa, no início, o João comentou ali, tinha a safety net ali de dois anos. Depois você tem família, você tem 800, 500, 600 pessoas que diretamente ou diretamente vão depender das suas decisões em algum nível, em algum grau. O peso, ele não diminui, você tem que aprender a escalar as contramedidas para fazer, para fazer, criar um mínimo de equilíbrio. Mas, sabendo, sabendo que nunca vai ser 50-50, vai ser 60-40 é excelente, mas vai ser 80-20. Mas, é fundamental em algum momento, pelo menos, incorporar algumas ferramentas ao longo da jornada. Minha experiência tem sido muito, muito nessa linha, cada vez, algumas ferramentas novas, inclusive. Perfeito. João, a banda é isso para você também? Ajuda, ajuda, é importante. Não, eu acho que um estúdio, quem sai com banda em estúdio, um estúdio é um mundo paralelo, você entra ali, você fica duas horas e não existe outro mundo, é bem interessante. E o esporte também, eu acho que o esporte é legal na hora ali, mas quem treina de manhã, cara, você faz esporte intenso, eu acho que aquilo ali é uma ativação de circulação que te serve no dia, depois, de uma forma que, puxa, esporte é demais. Dia a dia é duro, a gente ali no Ibanks tem uma entre os sócios, entre os founders ali, que a gente fala que, putz, cabrito bom não berra, e para você manter esse ditado não é fácil, porque ele é cruel, você aguentar, engolir, e, putz, caramba, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, putz, falar aqui é fácil, mas no dia, na hora de maior estresse, assim, é muito difícil. Então, tem que ter muito apoio de ferramentas, de coisas, pensamentos, tem muitos pensamentos, um que, para mim, funciona muito, é assim, exercitar o pior cenário, cara, o que pior pode acontecer aqui? Putz, eu vou embora, eu vou embora, vou embora dessa merda, eu vou largar tudo, isso aqui vai explodir, vai ser uma catástrofe de PR, o maior cliente vai embora, exercitar aquilo na tua mente, isso é muito bom, porque daí você vê, cara, eu vou estar vivo, e quem sabe dali um mês, dali um ano, não sei, vou ter meus amigos, sabe, exercitar isso pessoalmente, é muito bom, ajuda a aliviar, você fala, cara, beleza, eu vou aqui, porque o pior, se eu vou sobreviver ao pior, eu vou tentar otimizar aqui, quando eu chego. E, ah, é claro, eu, pô, coach, terapia, 10 anos já, estou numa boa, e eu acho que é super legal ter alguém com quem conversar, eu acho que o coach aí na área, um pouco mais estratégico, assim, eu tenho o mesmo coach já há 10 anos, inclusive é o mesmo coach do Alfonso, e a gente, hoje eu tenho menos encontros, assim, mas é super útil, e terapia é bom, acho que todo mundo tem que fazer terapia, né, Camila? Está lá, está lá no estudo, homens fazem menos do que mulheres, homens fundadores, percentualmente, tem uma menor quantidade que fazem terapia e coach do que mulheres, mas acho que isso está mudando, e que bom que você é um exemplo disso. uma outra prática que eles falam, que a gente mapeou ali no estudo, e o estudo está disponível, tá, gente, depois vale ler ele inteiro, porque acho que tem muitas boas práticas ali, é também o papel de pares, de comunidades de apoio, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque a Endeavor é um pouco isso, o Caldeira é um pouco isso, então a importância dessa troca entre pares, vocês dois acho que estão em grupos de pares ali na Endeavor, então contar o quanto isso também é importante para essa sanidade, ou pelo menos ver que o problema do outro talvez seja maior do que o seu, que é isso, então só para vocês trazerem um pouco esse lado também. Esses grupos, eu acho, sou um entusiasta, eu acho que quando o Endeavor passou a organizar isso, já foi algo sensacional também, porque uma coisa é você ouvir uma opinião, todo mundo tem opinião sobre tudo, então uma coisa é ouvir uma opinião, outra coisa é você ouvir uma experiência, é muito difícil o poder de uma opinião versus o poder de compartilhar uma experiência são coisas extremamente diferentes. Poxa, eu acho que você deveria fazer X, isso tem um peso. Agora, para alguém que está em um contexto, ou passou por um contexto similar, dizer, a minha experiência foi assim, a experiência de alguém próximo foi assim, e o que aconteceu foi Y e Z, isso tem um poder imensurável, de alívio, de mostrar que tem uma luz no fim do túnel, que tem um caminho, que a pessoa não se sentir sozinha dentro desse contexto da jornada. Então, o compartilhamento de experiência é muito mais profundo, muito maior do que a opinião, a opinião, digamos assim, a opinião pessoal, a opinião de alguém. E eu acho que todo mundo que está nessa jornada deveria em algum momento encontrar um grupo de pares desses em alguma organização, em alguma entidade de classe, em algum grupo. Às vezes pode ser num grupo de amigos, enfim, mas quanto mais as pessoas compartilham algum contexto comum, mais forte isso é. Então, é algo que eu vejo um valor absurdo. É muito legal. E a gente participou de um evento da Endeavor, faz o quê? Um ano, mais ou menos? Lá na Califórnia, que houve esses grupos também, alguns grupos, eles juntaram ali, fizeram alguns recortes, acho que tinham uns 50, 60 empreendedores, fizeram alguns recortes de grupos de cinco pessoas. Deixa eu contar aqui para a turma, rapidinho, já que você puxou. Rápido, que a gente precisa ir para as perguntas. Eu e você caminhando lá no meio da floresta, Redwood Trees. Exatamente, comentando dos eventos lá. É verdade. E daí me colocaram num grupo ali, eu não vou poder falar muito porque senão eu vou entregar, mas assim, e tinha um empreendedor que eu achava o cara, eu falava, cara, que babaca, ele, puta, mega estrela, o cara oversell total. E eu sempre, por muitos anos, silenciosamente, eu olhava fotos, eu falava, puta, que babaca, que saco, o cara, será que ninguém vê? Ele caiu no meu grupo, caiu no meu grupo assim e o cara falou, cara, estou muito ferrado, já faz anos, problema em casa, separei a mulher, não aguento, o business está horrível. O cara se entregou de tal forma nesses grupos assim, e não por ele ter se entregado, mas por você ver, mas... Cara, todo mundo. Então, é legal, por isso que você falou, que o outro também tem problema. Cara, porque você, olha a você, é que eu cheio de problemas, a minha pirâmide aqui, porra, tudo, viola em cacos, e eu lá para fora, tendo que posture, criar uma postura lá, e os outros também são obrigados, obrigados a fazer isso de certa forma. Não, está tudo bem, porra, o pior é o cara que você vai, e aí, como é que está? O cara, fantástico, porra, está muito bem, porra, o mundo pegando fogo, o cara, fantástico. Cara, porra, give me a break, se você quer ter uma relação nessa conversa aqui, vamos conversar, então. Então, esses grupos ajudam mesmo, assim, quando você está em um ambiente seguro, e eu acho que tem algumas organizações que criam esses ambientes, Endeavor, é legal, para a gente, com você, poder conversar. Muito bom. Ó, a gente está chegando ao fim aqui, mas a gente queria dar espaço para ouvir pelo menos uma, duas perguntas, rápidas, respostas objetivas. Alguém tem? Alguém quer fazer algum aprofundamento em algum tema aqui? Olá, tudo bem? Sou o Pedro, sou lá de Blumenau, a gente está com um grupo aqui de Blumenau visitando Porto Alegre, tivemos o privilégio aqui de estar aqui. Pegando um pouco também do que tu falou, pensar no pior cenário. Historicamente, a gente já passou por algumas mudanças de mercado, e até a empresa de vocês fez uma mudança de mercado. Então, por exemplo, a internet, o e-commerce acabou com alguns comércios locais, outros tiveram que se reinventar. Como é que vocês vêem no negócio de vocês hoje algo que pode derrubar o negócio de vocês? Claro, pode ser um modelo de negócio diferente ou uma tecnologia diferente, não vale a... Mas vocês vêem alguma coisa que pode atrapalhar? Pode vir derrubar o mercado que vocês conquistaram? E como vocês trabalham essa ambidestria? Só para a gente trazer coisas práticas? Só uma, não. A verdade, muitos empreendedores, eles têm quase uma paranoia, vários que eu falo, eu tenho quase uma paranoia por mapeamento e detecção de riscos. Alguns, a gente tem algo a fazer, e outros, a gente não tem nada a fazer. O que eu gosto de dizer é o seguinte, regulatório, mudanças macro e mudanças tecnológicas, tem que saber separar o seguinte, eu tenho isso muito claro, o que a gente controla e o que a gente não controla? Essa é a matriz. Se a gente tem alguma coisa que a gente pode influenciar aquilo, daí é literalmente trabalhar na que tem maior probabilidade de acontecer, depois na segunda, e é que a gente não tem nenhum controle sobre, bom, aí a gente nunca vai ter, a gente sabe que nunca vai ser 100%. Então, ter um pouco da consciência, que nem o João falou, de que, quando a gente faz uma análise pré-mortem, de que realmente pode acontecer alguma coisa que o business não existe mais daqui a cinco anos. toda a indústria, basicamente, hoje, cada vez mais tem esse risco. Mas eu acho que o ponto aí é, e nós temos, inclusive, um documento lá com isso bem detalhadinho, que me dá uma dor no estômago, eu penso no documento, sei que quem pasta está, estou vendo ele aqui na minha cabeça agora. Mas está separado ali por coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar tem plano de ação, o que a gente não pode controlar, vamos torcer. Não, é isso aí mesmo. Eu, complementando só, assim, dá para contornar. Eu acho que essa questão, eu penso muito o dilema do inovador, aquele livro clássico, assim, de onde que vem a disruption para o teu modelo de negócio. Está sempre na cabeça, você tem que ser paranoico com isso. Mas dá para contornar. E tem exemplos em empresas pequenas e grandes. Eu acho que o que a Microsoft fez na OpenAI, foi um negócio, cara, até um mastodonte como a Microsoft, foi capaz de preemptar um movimento e fazer um move magistral ali, que foi esse investimento na OpenAI e estão agora bombando. Então, se até eles conseguem fazer isso, imagine a gente, né? Então, poxa, tem que estar sempre olhando atento ao mercado e é uma... é super importante. Enfim. Perfeito. Quem mais? Ótima pergunta. Obrigado aí pelos ensinamentos, pessoal. Eu gostaria que vocês compartilhassem o que puderem do pior momento como empreendedor que vocês passaram e como foi passar por isso, vencer, porque vocês estão aqui com certeza vencer nesse momento. Obrigado. Ó, a gente está aqui num ambiente de confiança, hein? Ó. Acho que vale. Não precisa trazer um de agora, né? Porque espera passar, mas vamos... Traz algum que foi marcante? Acho que é... Vocês já sabem, vai. Não, eu esqueço rápido essas coisas. Isso é uma característica de empreendedores. É importante a gente falar. Tem que esquecer rápido, senão você fica lembrando muito, né? Momentos difíceis. Aquele momento que não dormiu, bom, isso aí era meio sempre, né? Mas só... Gente, ontem. É. Tem coisas, assim. Acho que... Na verdade, eu sou ruim nesses exemplos, assim. Falar coisas que acontecem são... A gente tem tecnologia transacional, né? Então, autodes, né? Cair a plataforma é um negócio bem grave. A gente cai muito pouco. Mas, cara, eu lembro de alguns, assim, que foram... Puxa, os melhores clientes. Então, você lutou pra caramba pra ter aquele cliente. Posso contar uma anedota rápida, assim. Quando a gente foi lançar a Aliexpress em 2013, imagine a Aliexpress pro Ebanks em 2013. Era um negócio, assim, pô, cara. Era o nosso cliente. Ele multiplicava o nosso volume por 30. Só pra lembrar, a Ebanks começou em 2012. Então, era... Um ano de idade. E, assim, pô, a gente lutou seis meses pra ter aquela conta e integrar. E, cara, na véspera... Hoje, as proteções contra a DDoS, né? Que é um ataque distribuído, são super avançadas. Mas, naquela época, não, cara. Naquela época, você tinha que ficar editando por arquivo texto pra banir IP. E, pô, a gente teve um ataque, assim, na véspera. Na véspera. E a gente nunca tinha tido. E, até hoje, eu tenho certeza que foram os chineses tentando testar a gente. Mas, a plataforma inteira. Então, a gente tava com a nossa maior oportunidade, assim, ao alcance da mão. E, de repente, teve essa questão. Puxa, cara. Eu falei, sério? Que a gente vai por tudo agora? E os caras estavam ali trocando. Isso era meia-noite, eu lembro, do dia anterior lá. Enfim, mas essa não foi emocionalmente. Foi só um pico, assim. Seria sério. Hoje, você fala isso, né? Na época, podia ter acabado e bem que sair. Lembra de alguma, Márcio? Sim, não. Eu lembrei de 100 aqui. Tô tentando pensar, selecionar um aqui. Mas, anos atrás, já era também algo que era realmente parecido com o que o João falou. Aconteceu uma tempestade perfeita, né? Porque, trafega pra gente, pôr pela gente muitos dados, né? De instituições financeiras, de... E... Estava tendo uma mudança de local de um data center em São Paulo. No mesmo dia, a gente tem mais dois em paralelo. Sempre três em paralelo, completamente descorrelacionados, para que, se acontecer alguma coisa num, não... Todo mundo vai para os outros e as coisas seguem funcionando, né? E aconteceu algo terrível num, o outro não estava funcionando, porque estava mudando. E, por alguns segundos, a gente se deparou com o fato de que talvez ia ficar um, dois dias fora do ar. E isso... E eu me lembro de eu estar olhando o monitoramento e o negócio chegando perto do limite, assim, quase um videogame, assim, chegando perto e voltava, chegando perto e voltava. E, no outro dia, não ia estar resolvido ainda. Eu passei em claro. Tinha que desembaraçar, para aumentar a infraestrutura, tinha que desembaraçar um roteador que estava no porto, tem um processo de... de burocrático. Eu peguei um avião, fui para lá para ver se podia fazer alguma coisa e, no final, no final deu tudo certo, mas foi assim, foi por um cabelo. O que você controlava era pegar o avião, né? Era pegar o avião e lá tentava fazer uma pressão, uma torcida, um cartaz, vai alfândega, alguma coisa assim. Gente, vamos para a última pergunta para fechar. Quem tem? Boa tarde, pessoal. Voltando ao gatilho ali do experiência versus opinião, então, se vocês pudessem voltar no tempo e contar aí para vocês, quando estivessem lá no estágio, um pouco antes de 100 colaboradores, ali na faixa, talvez, 50, 100 colaboradores, qual experiência vocês compartilhariam com vocês mesmos para dizer esse caminho, essa questão que a gente seguiu realmente foi o que fez a gente chegar a 800 pessoas, foi o que aí virou escala mesmo. Ainda mais foco. Com certeza. Assim, se a gente tivesse tido mais foco, acho que teria, isso teria sido diretamente proporcional ao maior resultado que a gente poderia ter tido. Crescimento e tudo. Então, a gente sempre foi focadinho ali e tal, mas houve épocas em que a gente não se concentrou muito no nosso core business e se distraiu. E, cara, foco é tudo. E isso eu vejo nas startups iniciais. É muito interessante, nas perguntas que eles fazem, nas coisas, falando, cara, não, você está resolvendo dois problemas, resolva só um. Resolva só um. Ainda mais uma startup de cinco pessoas. O cara está falando, não, a gente tem esse produto, esse. Como assim, esses produtos? Seria uma startup de cinco pessoas? Tem que ter um produto só, cara. Pô, né? Então, foco é muito, muito importante. Não dá para subestimar a importância. 60, 60 pessoas. Não tenha dúvida que essa é a hora de profissionalizar e organizar people. Ter gente preocupada com metodologia de recrutamento, de avaliação, de identificar quem são as pessoas que realmente podem contar na jornada, entender como é que a gente é justo com todo mundo, como é que a gente melhora o dia a dia da empresa. muita atenção nas pessoas. Esse é um momento que não tenho dúvida de que há de haver uma atenção muito, muito grande nesse quesito. E aí, para fechar, uma mensagem final, seguindo na ótima pergunta que ele fez, sem olhar necessariamente para esse recorte de tamanho de empresa, mas, se vocês forem pensar na jornada inteira de vocês, o que vocês diriam que é o que mais funcionou para vocês estarem onde vocês estão hoje, a mensagem final para deixar para os empreendedores e as empreendedoras que estão aqui. Posso contar uma história bem rapidinho, bem rapidinho, que ilustra isso aqui. Em 1998, segundo ano de faculdade, a idade de novo, eu fui para o encontro dos estudantes de computação aqui no interior do estado e tinha um auditório cheio e o palestrante, nomeou o nome dele na época, ele falou o seguinte, gente, temos que focar no que nós temos aqui como vocação, é agro, é não sei o quê, nunca, nunca, alguém por acaso que acha que vai sair de uma empresa relevante de tecnologia do Brasil, auditório cheio, a palestra mais desmotivacional que eu vi na minha vida e só eu e o Fabiano, meu sócio, levantamos a mão. Voltamos na van para Porto Alegre com os veteranos ali sofrendo bullying, deixa eu não sentar aqui do lado do Bill Gates, posso sentar aqui. E esse negócio de anos, anos depois, um dos nossos investidores é a Vulcan, que foi fundada pelo Paul Allen, que é o sócio do Bill Gates da Microsoft, o family office dele. Até isso aconteceu de coincidência, mas o fato é que desde ali, o João comentou de foco, foco, acreditar, e vão ter muitas tentações que vão convocar a gente para parar de acreditar na jornada. Eu acho que essa fé tem que se manter inabalável sempre, isso, assim como por alguma razão, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir daqui a alguns anos, está 10, 50, 100 vezes maiores. Sim, eu vou usar mesmo também. Eu acho que acreditar, ter essa obstinação pelo que você quer realizar, acho que, e acreditar totalmente nisso. Eu acho que usar, terminar com o título do livro que a Endeavor publicou uns anos atrás, que é o vai que dá, cara, isso significa muito, vai que dá. A gente não pode subestimar o poder de um ser, de uma pessoa ali, profundamente dedicada, investida numa tarefa, com um time profundamente dedicado, investido numa tarefa, mão na massa, é muito, muito forte. e é por isso, e é até difícil, sempre é difícil explicar por que uma startup é mais rápida, é mais forte e disrupta empresas com enormes recursos e pessoas e estruturas bilionárias. Puxa, é por isso, é porque a força de algumas pessoas com muita energia, comprometidas, com consistência, e não é se comprometer por um dia, é por muito tempo, isso tem muita força. e não é só para early stage, é para empresas maiores, para unicórnios, você tem que manter essa chama, essa energia, essa intensidade acesa, porque senão você vai arrefecer e aí você vai arrefecer, não é um bom caminho. Vai que dá. Vai que dá, excelente mensagem para fechar. Gente, queria agradecer muito aqui a presença de vocês e especialmente Marcos e João pela aula e ao Caldeira por ter convidado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.